O Douglas foi tão gentil. Vou dar boa noite a ele. Mas nós já demos. Vou dar de novo. Em pessoa, cara a cara. Obrigada de novo, gente. Feliz Natal! Feliz Natal! Tchau, tchau! Isso foi tão agradável. Que delícia! Douglas! Responde. Seu lugar não é grande. Desculpe, boneco. Douglas! Douglas! Oi, alguém aqui? Oi, alguém aqui. Oi. Oi, alguém aqui. Tá bom. E aí Obrigado.